A existência de Deus não pode jamais ser comprovada pela experiência científica nem pela razão pura em uma dedução lógica. Deus só pode ser compreendido no âmbito da experiência humana. Contudo, o verdadeiro conceito da realidade de Deus é razoável para a lógica, plausível para a filosofia, essencial para a religião e indispensável a qualquer esperança de sobrevivência da personalidade. Aqueles que são sabedores de Deus experimentam o fato da sua presença. Tais mortais sabedores de Deus têm, na própria experiência pessoal, a única prova positiva da existência do Deus vivo que um ser humano pode oferecer a outro. A existência de Deus encontra-se muito além de qualquer possibilidade de demonstração, a não ser pelo contato entre a consciência que a mente humana tem de Deus e a presença de Deus no ajustador do pensamento que reside no intelecto mortal e que é outorgada ao homem como dádiva graciosa do Pai Universal. Em teoria, vós podeis pensar em Deus como o Criador, pois Ele é o Criador pessoal do paraíso e do universo central da perfeição. Mas os universos do tempo e do espaço foram todos criados e organizados pelo corpo do paraíso dos filhos criadores. O Pai Universal não é o Criador pessoal do universo local de Nebadon. O universo no qual vós viveis é a criação do seu filho Micael. Ainda que o Pai não haja pessoalmente criado os universos revolucionários, Ele os controla por meio de muitas das suas relações universais e por meio de alguma das suas manifestações de energias físicas, mentais e espirituais. Deus, o Pai, é o Criador pessoal do universo do paraíso e, em associação com o Filho Eterno, é o Criador de todos os outros criadores pessoais de universos. Como controladora física no universo dos universos materiais, a primeira fonte e centro funciona nos moldes originais da Ilha Eterna do Paraíso e, por meio desse centro absoluto de gravidade, o Deus Eterno exerce o super controle cósmico do nível físico, igualmente no universo central e em todo o universo dos universos. Enquanto mente, Deus atua por meio da Deidade do Espírito Infinito. Como Espírito, Deus manifesta-se na pessoa do Filho Eterno e nas pessoas dos Filhos Divinos do Filho Eterno. Essa inter-relação da primeira fonte centro com as pessoas e com os absolutos coordenados do paraíso em nada exclui a ação pessoal direta do Pai Universal em toda a criação e em todos os seus níveis. Por meio da presença do seu Espírito fragmentado, O Pai Criador mantém um contato direto com os seus filhos criaturas e com os seus universos criados.